Veja nesta edição, batedores de açaí de Belém passarão por capacitação. Representantes do Comitê Olímpico Brasileiro visitam a capital paraense. Nos 363 anos da Santa Casa, uma reportagem sobre o Museu Histórico do Hospital. Projetos sociais movimentam o bairro do Guamá, em Belém. Alguns locais importantes da cidade do Vaticano. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural e a repórter Carolina Guimarães, num bate-papo especial com Manuel Cordeiro. Hoje é sexta-feira, 22 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Cerca de 90% dos mais de 5 mil batedores de açaí da região metropolitana de Belém vão passar por uma capacitação. Começamos a edição de hoje destacando a realização de um curso sobre o manuseio das máquinas de branqueamento do açaí. A aula inaugural aconteceu ontem na Secretaria de Agricultura do Pará. O processo de branqueamento é utilizado principalmente em indústrias de frutas e verduras para minimizar os efeitos de contaminação. Ele é composto por sete etapas. Quem vai explicar para a gente quais são essas etapas é o Milton Santos, que é técnico da Vigilância Sanitária do Estado. Milton, conta para nós como é que funciona o processo. São quantas etapas e quais são elas? Bem, são sete etapas. A primeira etapa é a etapa de peneiramento, que tem como objetivo a retirada de sujidades macroscópicas e, inclusive, os insetos que vêm no fruto. Inclusive, o inseto barbeiro, que contém o tripanossalma cruze dentro do seu intestino. A segunda etapa é que o fruto é imergido em uma água para retirada dos resíduos que ficam aderidos no fruto. Depois disso, vai para a terceira etapa, onde ele é imerso em uma água com solução de hipocluído de sódio a 150 ppm, onde fica por 20 minutos. Depois disso, a próxima etapa é a etapa que é imerso também o fruto em uma água para retirada dos resíduos de cloro. Após essa etapa, ele irá para a etapa do branqueamento, que é a imersão na água quente a 80 graus durante 10 segundos. E, logo em seguida, ele é imerso em uma água fria para ver o resfriamento. Após essa etapa, vai para o despopamento. E a gente pode dizer que, a partir daí, o fruto está sem risco de contaminação nenhuma? Com certeza. Se as etapas forem todas feitas de acordo com a legislação, a 326, que é um decreto estadual do governo do estado, você pode consumir o açaí com qualidade. Esclarecer aos batedores artesanais de açaí e conscientizar todos sobre a importância do processo pode garantir o consumo seguro do fruto. O primeiro é dar sequência no programa estadual de qualidade do açaí, testando agora o equipamento que foi desenvolvido para o branqueamento do açaí, que é uma técnica de aquecimento do fruto, eliminando o risco de contaminação. E nós vamos capacitar os batedores para que eles possam estar habilitados a usar o equipamento e a produzir um açaí com maior qualidade. De 2006 a 2012, foram notificados 931 casos da doença de Chagas em 39 municípios do Pará. Desses 39, 12 são responsáveis por 75% dos casos. Entre eles, Belém, Abaitetuba, Ananindeua, Barca Arena e Breves. Mas a nossa preocupação é reduzir 100% essas notificações, reduzir 100% os casos e tratar aquelas pessoas que estão doentes e acompanhar. Isso a Secretaria de Saúde está fazendo, acompanhando todos os casos e empoderando os municípios e as vigilâncias municipais para que possam fazer esse trabalho de agente multiplicador. Segundo a SESPA, além dos vendedores, é preciso conscientizar também as famílias que possuem máquinas de produção em casa. Então nós temos também que ter um trabalho com essas famílias e o agente comunitário de saúde tem uma responsabilidade muito grande de estar orientando essas famílias corretamente, como manuseia esse alimento, esse produto, para que as famílias possam consumir produto saudável. A máquina de branqueamento é de aço inox e não possui emendas para evitar o acúmulo de fungos. O custo para o vendedor é de R$ 2 mil. Carlos herdou a profissão do pai e vive dessa atividade desde os 6 anos de idade. Nós estamos trabalhando aqui em linha de crédito com o Bampará, com o Banco do Brasil, com o Crédit Pará, justamente para o batedor de açaí, não só o tanque de branqueamento, mas todo o equipamento necessário para que ele possa trabalhar o açaí e vender o açaí de qualidade. E as aulas práticas e teóricas começam efetivamente no dia 4 de março. E o governo do Pará vai criar um selo de qualidade que será concedido aos produtores e batedores de açaí que participarem do curso. Para ter direito ao selo, será necessário o cumprimento das normas sanitárias em todas as fases do manuseio do açaí. O curso vai se estender até o final do ano para atender inicialmente 1.700 batedores da região metropolitana de Belém. E a cidade de Belém será sede dos Jogos Escolares da Juventude, com a participação de atletas de todo o país. Representantes do Comitê Olímpico Brasileiro estão na capital paraense visitando as instalações do evento. Nesta sexta-feira, a repórter Larissa Cristina acompanhou a visita da equipe ao estádio Mangueirão. A comissão percorreu Mangueirão. O estádio é o último espaço a ser visitado pela delegação em Belém. Diferente do organizador, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, que vai estar aqui na próxima semana fazendo a vistoria técnica, nós fazemos uma vistoria técnica com observação nas nossas delegações, no conforto, no bem-estar dos nossos atletas. A gente vem para cá com cerca de 180 atletas, cada um do seu estado, e a gente quer oferecer a esse atleta, que é um estudante, que é adolescente, um diferencial de evento esportivo, mais do que um evento. Mais do que vir aqui para simplesmente competir, a gente quer que ele tenha a oportunidade de conhecer a cidade, por isso estar no centro ficaria melhor. O aspecto cultural, uma série de detalhes que a gente faz, que a gente observa. Em Belém, desde a quarta-feira, eles já visitaram mais de 20 locais que receberão os competidores. Nós ficamos muito surpresos com as instalações que visitamos, e acredito que Belém vai estar preparadíssima para estar recebendo todos os atletas, e eu e o Adhemar, representando todos os chefes de delegação dos 27 estados, pudemos comprovar que Belém é capaz, sim, de estar recebendo este evento. Ficamos encantados também, como a Adhemar esqueceu de falar, eu vou estar ressaltando aqui, onde a gente sugeriu para que seja realizada a competição de vôlei de praia e ciclismo, que é na Orla de Belém. Pela primeira vez, Belém sediará os Jogos Escolares da Juventude. A competição de abrangência nacional é o maior evento estudantil esportivo do Brasil. Os Jogos Escolares 2013 acontecerão em Belém de 7 a 17 de novembro, e pelo que a equipe do comitê avaliou, o estádio do Mangueirão está apto a receber as competições de atletismo. A expectativa é que este ano o evento atraia quase 5 mil estudantes de todo o país, além de 200 dirigentes e 400 técnicos das delegações estaduais. Nós já conseguimos identificar para cada modalidade esportiva que vai ser desenvolvida, nós temos em média de 4 ginásios disponíveis. E isso para nós é muito bom para quem é chefe de delegação, porque além de ser coordenadora, nós também aqui no estado do Pará, nós vamos ter duas delegações. A delegação do Pará e a delegação de Belém. Nós vamos ter em média 360 alunos envolvidos nessa competição escolar. Então, por isso que é interessante essa competição, porque ela não vem só com outras pessoas para participar. O próprio estado do Pará vai participar com seus alunos das escolas públicas, municipais, estaduais e privadas e institutos federais também. E agora vamos falar de educação. O Ministério da Educação vai mudar as regras de abertura de faculdades de direito para direcionar os novos cursos a localidades com carência de advogados. Segundo o Censo da Educação Superior de 2011, o número de cursos no país passou de 505 em 2001 para 1.120 em 2011. Ainda de acordo com o Censo, direito é a graduação com o maior número de matrículas no país. Uma das opções do MEC é limitar a abertura de novos cursos a editar de chamamento público. Outra opção é criar um sistema de pontuação em que as instituições deverão atender pré-requisitos mais rígidos para a criação do curso. Neste sábado, a Santa Casa de Misericórdia do Pará completa 363 anos. A história de um dos hospitais mais antigos do país e da medicina paraense está presente no Museu Histórico da Santa Casa de Misericórdia. Instalado dentro da própria Santa Casa, o espaço reúne objetos históricos a partir do século XIX, o trabalho que a instituição desenvolve há mais de 300 anos no estado do Pará. A antiga farmácia deu lugar às relíquias do hospital. Por aqui encontramos 362 anos de história. O espaço foi criado pelo doutor Alípio Bordalo. Sua história com a Santa Casa vem desde a década de 50. É ele quem nos mostra a riqueza do museu. O que é isso aqui? Explique para a gente. É um lavabo. É um lavabo portátil. Lavabo portátil. Muito antigo também, viu? Muito interessante é a balança milesimal. Aquela balança milesimal. Aquela. Aquela balança. Milésimos. Essa é milesimal também. Olha, aquela ali... E aquela balança é francesa. Aquela ali, olha. Aquela é semelhante a esta. O que se pesava eram os sais e as bases para elaborar os medicamentos. As bases, os sais, hidróxido, hidróxido tal, gil, cloreto de potássio, cloreto de sódio. Isso tudo era pesado. E aquilo ali é fazedor de hóstia. Aquilo ali é fazedor de hóstia. Interessante. A hóstia caía na gaveta e puxava. Quer dizer, no próprio hospital naquela época se fabricavam as hóstias? Fabricavam assim. Todas as igrejas fabricavam hóstias. Aquilo é uma massa. Aquilo é massa de trigo. Uma massa fininha, leve. Massa leve, né? Olha, bate uma fotografia bem disso aqui, bem próximo. Assim, de frente. Paris. É o autoclave. O que é um autoclave? É para esterilização de roupa instrumental. E esses relógios, doutor, que a gente vê aqui na parede? Ah, é uma pena, sabe? É triste. Esses relógios estavam nos purões da Santa Casa. Eu consegui recuperar um que está lá na minha sala de trabalho. É um carrilhão. Isso aqui é carrilhão. Esse relógio é carrilhão, viu? Alemão. E esses objetos aqui em cima, o que é que são? Ah, embriões humanos. São embriões bem conservados. Essa peça encaixa nessa, essa peça encaixa nessa, e essa peça encaixa nessa. Não tem um parafuso. Isso é da casa das irmãs que ainda dirigiam a Santa Casa naquela época? É. Elas tomavam conta. Além das relíquias instrumentais, o museu também guarda documentos históricos. São diplomas, trabalhos de conclusão de curso e livro de pesquisas de personalidades ilustres da área médica do Pará. O acervo contempla 13 coleções, entre objetos, documentos e mobiliário. Este ano, o espaço completa 25 anos de fundação. Um orgulho para quem se dedica ao lugar. Como é que o senhor se sente guardando tudo isso? Ah, feliz, porque a ideia foi minha. Eu sou idealizador, organizador e fundador do Museu Arquivo Histórico. Então me sinto feliz, é meu filho. E agora vamos falar sobre o meio ambiente. O Pará foi responsável pela terceira maior área desmatada da Amazônia Legal em janeiro deste ano. O Estado destruiu 9 quilômetros quadrados de floresta, 13 a menos do que o identificado em dezembro do ano passado. Entre agosto do ano passado e janeiro deste ano, o Estado desflorestou 160% a mais do que o mesmo período observado entre 2011 e 2012. Nos últimos seis meses, foram 638 quilômetros quadrados de área florestal prejudicada. Os números foram divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, por meio do Boletim do Desmatamento. Dessa vez, o Pará não teve nenhum município na lista de cidades que mais desmataram. E você acompanha ainda nesta edição, projetos sociais movimentam o bairro do Guamá, em Belém. Alguns locais importantes da cidade do Vaticano. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural e a repórter Caroline Guimarães bate um papo especial com Manuel Cordeiro. Voltamos com o Nazaré Notícias mostrando alguns projetos que nossa equipe de reportagem registrou no bairro do Guamá, aqui em Belém. Vítima de altos índices de violência e de problemas sociais, a população do bairro, por meio de iniciativas próprias, quer transformar as suas realidades. É o que você vê agora na reportagem de Caroline Guimarães e Alexandre Lobato. Um bairro com muitos comércios, que abriga a segunda maior feira de Belém e possui cerca de 100 mil habitantes. Pessoas que desejam que seu bairro seja reconhecido não como um dos mais perigosos de Belém, mas um espaço onde residem grandes cidadãos. O Guamá é pensado de maneira excludente, mas a realidade de violência que muitas pessoas acreditam encontrar no bairro é consequência da história do lugar, abordada nesta exposição fruto de uma pesquisa. A exposição, na verdade, é a culminância de um projeto de pesquisa e extensão relacionado à Faculdade Brasil Amazônia, a Fibra. E com esse projeto nós tínhamos o objetivo, e estamos concretizando esse objetivo agora, de mostrar, como o próprio nome diz, os conceitos e os preconceitos sobre o bairro do Guamá. O que se pensa sobre o bairro do Guamá? O que se pensa sobre as pessoas do bairro do Guamá? E por que se pensa isso sobre as pessoas do bairro do Guamá? Mas este é o outro lado da moeda. No seio de um bairro tão marginalizado, são encontrados muitos projetos de cunho social, como esta biblioteca comunitária, um espaço cultural que nasceu há 35 anos e busca democratizar o acesso à leitura. O espaço cultural surgiu a partir de uma biblioteca de madeira, muito simples, muito singela, mas que era a semente de um grande trabalho que veio se desenvolvendo ao longo desses 35 anos de existência. Hoje, nossa grande meta é transformar essa entidade em uma entidade de referência para a cidade de Belém, como uma entidade que promove a leitura e democratiza o acesso ao livro, ao conhecimento, fazendo com que a gente possa construir efetivamente cidadãos de bem e que tenham acesso a seus direitos. O espaço cultural realiza um trabalho em rede com escolas, centros comunitários e outras instituições. Tudo para melhorar a educação no bairro do Guamá. Se você olhar a cidade de Belém, com mais de 1 milhão e 400 mil habitantes, nós somos possivelmente a única biblioteca com tanta história e dentro desse contexto todo, sem apoio do poder público efetivo, tanto municipal quanto estadual, mas que a gente sobrevive por conta do esforço, do empenho, dos moradores e das pessoas que, de uma certa forma, acreditam e reconhecem a importância desse projeto para melhorar a condição de vida das pessoas. Este incentivo à leitura já rendeu muitos frutos. O Alisson conheceu a biblioteca através de um trabalho solicitado na escola. Veio a primeira vez por causa do compromisso escolar, mas depois passou a vir por vontade própria. Hoje é um leitor assíduo. Eu conheci, assim, através da minha professora e também porque meus pais também, assim, eles vieram dizendo que já conheciam a biblioteca já faz anos, né? E eles também quiseram que eu viesse para cá. Você gosta de ler? Gosto bastante. Você sempre vem aqui nesse espaço? Quase todo dia. O Espaço Cultural, nossa biblioteca, conta com um acervo de 4 mil livros, todos doações dos moradores do Guamá, que objetivam construir um bairro de leitores. Mas o incentivo à leitura vai além dos empréstimos de livros. A comunidade também é estimulada através de outras linguagens. A gente utiliza a linguagem do teatro, da dança, da música, das artes marciais, da natação, enfim, como estratégia de atrair o aluno para que eles possam se deparar com o mundo maravilhoso do livro. Então é um pouco essa estratégia que nós usamos. Um projeto que nasceu da comunidade, formou e informou muita gente. Pessoas que foram para as universidades e que voltaram para trabalhar no projeto, que conta hoje com diversos parceiros. Desde o ano passado, nós conseguimos construir uma série de parcerias com a Pró-Reitoria de Extensão da UFPA, com a Faculdade de Biblioteconomia da UFPA, com a Universidade do Estado do Pará, com a Faculdade Integrada Brasil-Amazônia. Então essas parcerias, efetivamente, é que elas nos dão base para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho com maior qualidade e levando aos quatro cantos do bairro e da cidade a mensagem da importância da leitura na vida das pessoas. O Supremo Tribunal Federal decidiu por seis votos a quatro que os aposentados podem pedir revisão de benefícios já concedidos para obter renda melhor. A revisão pode ser solicitada desde que o período esteja entre a data do direito adquirido, a aposentadoria e o efetivo momento em que ela foi requerida. Os ministros analisaram o caso de um beneficiário que poderia ter se aposentado em 1976, mas que continuou trabalhando até 1980. O caso começou a ser julgado pelo STF em 2011, sob a relatoria da então-ministra Ellen Grace. Ela atendeu em parte ao pedido do aposentado, liberando o ajuste da data, mas negando o pagamento retroativo. Há pouco mais de uma semana da renúncia oficial do Papa Bento XVI, o Vaticano abriu as portas à imprensa e mostrou locais que vão estar no centro das atenções nos próximos dias. Um grupo de jornalistas de várias partes do mundo foi conhecer alguns lugares pouco visitados pelos turistas. Depois de entrar pelo Portão Petriano, um dos acessos à cidade do Vaticano, os jornalistas foram conduzidos à residência Santa Mata. É lá que os cardeais que participam do conclave ficam hospedados. O tour segue pela Basílica de São Pedro e pelo caminho que leva até a Capela Sistina, local onde acontece o conclave para a escolha do novo pontífice. A sede do governo Vaticano é chamada de Palácio Governatorato, um prédio em estilo neoclássico. Um belo jardim foi personalizado com flores que formam o brasão do Papa. Perto dali está uma gruta dedicada à Nossa Senhora de Lourdes e o mosteiro Mater Ecclesia, local escolhido por Bento XVI para viver e ficar recolhido em oração após a renúncia. O mosteiro passa por reformas e a expectativa é que os aposentos estejam prontos em dois meses para receber o Papa e seus secretários. O estudo da Anatel mostra que no fim de janeiro deste ano existiam mais de 262 milhões de telefones celulares em funcionamento no Brasil. O número indica que, na média, há mais de um celular por habitante. São 133 aparelhos habilitados para cada 100 brasileiros. Apenas no mês de janeiro foram habilitados 482 mil novos chips. O Distrito Federal continua sendo a unidade da federação com o maior número de aparelhos móveis por habitante. A média é de 2,2 para cada pessoa. A Vivo continua a liderança com 28,9% de participação no mercado. Tim, Claro e Oi aparecem na sequência. E agora você acompanha as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Palhaços surdos na estação. O primeiro grupo de atores surdos da Amazônia é a atração deste domingo às 17h30 no projeto Pôr do Sol da Estação das Docas. O espetáculo da companhia de teatro Mãos Livres fala sobre a igualdade entre os homens, sobre a natureza e sobre a importância do acesso à cultura. A apresentação é gratuita. Outras dicas para este final de semana você acompanha agora na nossa Agenda Cultural. A música Faroeste Caboclo de Renato Russo é a inspiração de um espetáculo que está em cartaz no Teatro Cláudio Barradas até este domingo. Com sessões às 6h da tarde e às 9h da noite, os ingressos estão disponíveis na bilheteria com meia entrada para estudantes. Uma reflexão sobre violência, história e barulho é a proposta do filme O Som ao Redor. A crônica brasileira está em exibição nesta sexta a partir das 9h da noite no Cine Líbero Luchardo. Ingressos na bilheteria com meia entrada para estudantes. Cidades, paraenses, danças e o folclore amazônico serão apresentadas no espetáculo Pará das Águas. É nesta sexta a partir das 6h da tarde na Estação das Docas. A entrada é franca. No bate-papo musical de hoje, a repórter Carolina Guimarães conversa com o artista Manuel Cordeiro. Ele está produzindo seu primeiro CD chamado Sonora Amazônia. Nosso bate-papo desta sexta-feira é com o músico e produtor Manuel Cordeiro, que está aqui ao meu lado. Ele que já possui mais de 40 anos de história, cerca de 1 mil discos produzidos, com participações também, não é, Manuel? E a gente está aqui no estúdio, em um dos estúdios onde ele está gravando seu CD, Sonora Amazônia. Fala um pouco para a gente desse CD, Manuel. Carol, esse CD, eu tento sintetizar nesse CD os 45 anos de história em que eu comecei a tocar, aprendi a tocar em Macapá com meu pai. Depois eu vim para Belém, fiz uma carreira com a banda de Farias, fizemos vários bailes nos clubes aqui de Belém. E depois eu entrei e comecei a gravar em estúdios aqui em Belém. E foi aí que começou essa história grande nos anos 80. Nesse disco eu quero justamente mostrar, me jogar de cabeça nos sons da Amazônia, por isso que é sonora. Sonora quer dizer banda, conjunto em espanhol e de som também. Então é uma coisa assim, uma sonoridade da Amazônia. Eu estou gravando em vários estúdios, estou gravando em Belém, Macapá, Goiânia Francesa, Rio, São Paulo, porque eu quero levar assim uma sonoridade, um conjunto, uma amostra compacta do que foi o meu trabalho ao longo desses 45 anos de carreira. São músicas autorais, eu compor muita coisa para esse disco, vou regravar alguma coisa do Alípio, vou regravar alguma coisa da banda Warilow, que foi uma banda que eu fiz nos anos 90, que foi muito legal. Inclusive está participando do CD. A base, a base, a base instrumental é da Warilow, é um JR na bateria, é um NECA no baixo. Então o que nós vivemos hoje é uma conquista de um trabalho que vem lá de trás. A única diferença que eu acho, que faço questão de frisar, é que a juventude hoje, esses artistas hoje, eles têm essa noção do quanto é importante pensar, trabalhar juntos. A música paraense sendo feita no Estado e já se espelhando para o país, para o mundo. Com certeza, refletindo, eu cheguei em São Paulo, assisti o show de uns amigos lá, quando eu escutei de fora só o som, eu achei que era uma banda paraense tocando carimbó. Eu fiquei morrendo de raiva, assim, quando eu olhei, não vi nenhum paraense, digo, meu Deus do céu, me deu aquela raiva inicial de dizer, meu Deus, já levaram o som na gente. Mas fiquei orgulhoso, porque era isso que a gente queria, é isso que a gente quer, que a nossa música seja divulgada e que vá para o mundo inteiro e que a gente vá junto. Não estão levando, né, está sendo reproduzido. Está sendo reproduzido, exato, a gente virou fonte, a gente virou, é da fonte que eles bebem. A gente toca samba, isso é a mesma coisa, carioca e tal, a gente toca chorinho. Então, eu acho que é isso, a música paraense agora já é uma música popular brasileira, popular brasileira feita na Amazônia. Anoel, eu adorei conversar com você. Viu, você é uma pessoa maravilhosa, muito simpática, eu desejo que o CD seja um grande sucesso. Eu estou super curiosa para ouvir, espero que a produção termine logo, porque eu estou muito curiosa realmente. Desejo muita sorte, viu? Parabéns. Querida, muito obrigado, eu vou lhe mostrar com certeza e quero desejar a todo mundo, a todas as pessoas, muita felicidade e que pense nessa questão da autoestima. Gosta de você, vamos gostar da gente do jeito que a gente é, que a gente é mais forte. Muito obrigada, está aí, fica a dica. Quem quiser curtir o bate-papo, ver novamente esse bate-papo delicioso com o Manuel Cordeiro, pode acompanhar no nosso site, que é o www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook, está aí esse bate-papo e todas as matérias exibidas hoje no Nazaré Notícias. E o Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Música 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 Música